Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Bartolomeu, um dos Doze Apóstolos que é identificado com Natanael, como nós ouvimos na narrativa do Evangelho de São João. O Evangelho de São João diz que Jesus foi apresentado a Natanael, Bartolomeu por Filipe e ele duvida, duvida que Jesus seja verdadeiramente o Messias porque, afinal das contas, Ele vem de Nazaré, toda tradição dizia que o Messias não vinha de lá, do norte, Nazaré, da Galiléia, que é território do antigo Reino de Israel, mas vinha do sul, ou seja, de Judá. Então, Jesus se encontra com Natanael e diz, eis aí um verdadeiro israelita. O que isso significou na vida de São Natanael? Nós não sabemos, mas o fato é que ele, Natanael, sendo do norte, sendo de Caná da Galiléia, portanto, de Israel, é humilde o suficiente e obediente o suficiente às profecias para dizer, não é da nossa terra que vai vir o Messias, é de lá, do sul, é de Judá. Então, não adianta a gente ficar com esses patriotismos de dizer que é por aqui. Bom, mas Jesus diz muito mais, Jesus diz, Natanael, o que é que você vai dizer quando você vir os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Veja, aqui Jesus então está se referindo a um sonho, um sonho bem específico, o sonho de Israel, Betel, ou seja, o sonho de Jacó, Jacó que em Betel reclinou a sua cabeça e viu uma escada onde subiam e desciam os anjos, ou seja, ali Jacó consagrou a Betel, Casa de Deus, porque ali havia uma ligação entre o céu e a terra, pois bem, Jesus está dizendo, agora, o lugar, a casa de Deus, onde o céu e a terra se unem, não é Jerusalém lá no sul ou Nazaré aqui no norte, é onde quer que esteja a minha humanidade, verdade, eu é que sou agora a escada que une o céu e a terra. Ao dizer isso, Jesus está mostrando exatamente porque é que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, porque somente Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para você fazer uma ponte, uma escada que une o céu e a terra, você precisa ter uma das pontas da escada sólidas aqui na terra, verdadeiramente homem e sólidas lá no céu, verdadeiramente Deus, uma única pessoa, Jesus, Ele é, portanto, o que possibilita esta união entre o céu e a terra. Nós, católicos, temos uma imensa devoção, mais do que isso, nós temos todo o nosso amor voltado para o Cristo, que é uma pessoa divina, mas voltado para a sua humanidade. Essa realidade da humanidade de Cristo é algo muito concreto e muito importante, que não pode ser descartado, por quê? Porque se Ele não tivesse se feito homem, não haveria ligação entre o céu e a terra. Todas as vezes que nós recebemos o Espírito Santo, todas as vezes que você pede um toque da graça de Deus, todas as vezes que você está rezando e recebe alguma iluminação interior, alguma consolação, seja o que for, nós temos certeza, é o ressuscitado, ou seja, Jesus, Deus feito homem, que de lá do céu nos toca mais uma vez com a sua graça. Esse toque da humanidade de Cristo é a certeza que nós temos que todas as graças que vêm do céu, trazidas pelos anjos, pela intercessão dos santos e da Virgem Maria, são graças que chegam a nós porque Ele, Ele, o novo Betel, nova casa de Deus, a nova escadaria que une o céu e a terra, a única escadaria que une o céu e a terra é aquele no qual nós colocamos nossa esperança e alegria, saber que somos tocados por Jesus todas as vezes que rezamos, é Ele, nós não estamos sozinhos nunca. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.